Tem mais assunto comunitário por aqui, porque moradores mandaram mensagem pra gente sobre o esgoto no loteamento Barcelona. Aliás, essa é uma briga antiga da comunidade ali. Nós falamos sobre essa reclamação aqui na RIC TV, mas precisamos voltar até o bairro. E veja o porquê. Por várias vezes, nossa equipe mostrou a realidade dos moradores do loteamento Barcelona. Sem rede de esgoto, a maneira encontrada foi abrir fossa. Só pra esgotar a fossa, nós gastamos em torno de 500, 600 reais mensal, né? Porque uma vez por mês, 30, 40 dias a fossa enche. Então você tem que estar pedindo pra fazer o esgotamento dela. E esse valor não é acessível pra todos, né? A Edilene não é a única a enfrentar esse problema. E sim, praticamente todos os moradores da região. Tá muito difícil com a fossa. Tem que esgotar, tem que pagar 600 reais pra esgotar, né? E depois do problema ser mostrado por várias vezes, felizmente a Sanepar já começou o trabalho para a implantação da rede de esgoto em três localidades, aqui na região norte de Cascavel. O loteamento Barcelona, quatro estações e Santa Fé já estão recebendo a rede de esgoto. Segundo a Sanepar, toda a rede já foi feita. Resta ainda a ligação das casas até a rua. Das 1.200 que serão feitas, 400 já estão concluídas. Temos alguns condomínios como Barcelona, quatro estações e o Santa Fé, que na época o empreendedor deixou a rede e a infraestrutura pronta, mas falta fazer as ligações. Então nós estamos fazendo esses pontos. As ligações é o ponto onde o morador poderá interligar na rede mestra, que é a rede coletora de esgoto. E o restante da população aí já pode interligar, né? Então já está liberado. A expectativa da própria Sanepar é que entre 60 a 90 dias tudo seja finalizado nas três regiões. Há anos os moradores pediam pela rede, o que é fundamental e necessário. A cobrança foi feita e agora veio o resultado. Esses moradores do Barcelona, do Santa Fé e do Quatro Estações, conforme a Sanepar vai fazendo a ligação dentro do loteamento, a parte interna do loteamento, já pode ir liberando, já pode utilizar. É uma satisfação, viu, poder mostrar esse selo aí no canto do seu vídeo, no canto inferior. Senhor, direito, esse selo de resolve, porque muitas vezes a comunidade, a família, o morador isolado ali, nem sempre ele consegue ter força naquilo que ele precisa, de erguer a voz mesmo e cobrar que algo seja feito. E aí o que ele precisa fazer? Recorrer à imprensa, recorrer a um canal de comunicação que possa servir dessa ponte. E nós estamos aqui com esse objetivo. Então, obrigado ao pessoal aí do bairro, dessa região toda, que procurou a nossa equipe, confiando, obviamente, antes de mais nada, no nosso trabalho. Fizemos o possível, mostramos o problema, cobramos. E aí a gente volta com muita satisfação mesmo, para poder colocar na tela o resultado. Quer um trabalho aqui, um esforço feito por todo mundo? Morador, imprensa, poder público, órgãos competentes e responsáveis, para que os problemas sejam cada vez minimizados. E é através dessa comunicação direta e sincera que a gente consegue fazer isso. Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar e confiar no nosso trabalho.